É o Max novamente E o DJ GEM Diretamente é Destante Love Fight Olho pro céu, vejo estrela cadente Faço um pedido que tudo melhore Só peço a Deus que lembre mais da gente Tô sem esperança de dias melhores Sorri pra vida Tá difícil mas eu tenho fé Tô sem saída Clama a Deus, Ele me põe de pé Dificuldades passei Meu caminho eu trilhei Nunca desacreditei Quem sonha um dia pode acordar e ver Que a vida não é fácil Que a vida não é fácil Tô superando meus mentes A cada dia que passa Hoje vou de pé na porta E tu bem alto pro povo Enquanto eu tiver forçado pra viver Minha mãe nunca mais passa sufoco Que nem ver a risada dos outros Que te mede de pés a cabeça Por ser mulher, ser mãe solteira E muitas vezes não tem nenhum troco E não tem nenhum troco E não tem nenhum troco Acabou porém Pé no chão Deus me olha de cima e me guarda Eu sei que eu sou forte e não tem quem me pare Que o meu corpo é fechado Na corrida dessa vida sou mais um abençoado É o Max novamente E o GGG Olho pro céu, vejo estrela cadente Faço um pedido que tudo melhore Só peço a Deus que lembre mais da gente Tô sem esperança de dias melhores Sorri pra vida Tá difícil mas eu tenho fé Tô sem saída Clama a Deus, Ele me põe de pé Dificuldades passei Meu caminho eu trilhei Nunca desacreditei Quem sonha um dia pode acordar e ver Que a vida não é fácil Que a vida não é fácil Tô superando meus medos A cada dia que passa Hoje vou de pé na porta E tudo bem alto pro fogo Enquanto eu tiver forças pra viver Minha mãe nunca mais passa seu fogo Que nem ver a risada dos outros Que te mede de pés a cabeça Por ser mulher, ser mãe solteira E muitas vezes não tem nenhum troco E não tem nenhum troco Amém Já chorei hoje o vivo Inexplicável Porém Pé no chão dos mil Olha de cima e me guarda Eu sei Que eu sou forte e não tem quem me pare Que o meu corpo é fechado Na corrida dessa vida Sou mais um abençoado Amém Já chorei hoje o vivo Inexplicável Porém Pé no chão dos mil Olha de cima e me guarda Eu sei Que eu sou forte e não tem quem me pare Que o meu corpo é fechado Na corrida dessa vida Sou mais um abençoado Amém E aí Conóis Cláudio Fãs Tô dançando Só pedrada É o Max novamente E o DJ Gêmeo E aí Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk Tudo em um só canal Não